Dá pra levar a sério esse relatório, né? Ele seria risível, cômico, se não fosse um deboche contra algo tão sério, que foi o que aconteceu naquele 8 de janeiro, e contra o que o Brasil tem lutado já há alguns meses, inclusive na forma de CPIs e investigações judiciais. O Exército teve completa e total participação, se não de maneira aberta, transparente e institucional, mas simplesmente ao permitir a formação de acampamentos golpistas em áreas de segurança máxima. Algo inédito. Aquelas manifestações por si só já eram criminosas. É um crime no Brasil você reivindicar uma virada de mesa numa eleição, você reivindicar uma intervenção militar, você reivindicar uma ditadura, você atacar os princípios democráticos, e era exatamente aquilo que era feito naqueles acampamentos. E qual foi a participação do Exército nesses acampamentos? Total. Total. Braga Neto visitou um deles. A esposa do Braga Neto também. Havia um grupo de WhatsApp que defendia uma virada de mesa, portanto um golpe de Estado, em que estavam não só o general reformado Sérgio Etchegóin, ou melhor, o general da reserva Sérgio Etchegóin, como o general da ativa Augusto Heleno, ex-ministro do GSI, do Gabinete de Segurança Institucional, segundo um coronel que deu entrevista à imprensa dizendo que Heleno fazia parte e era parte ativa daquele grupo que defendia na prática uma virada de mesa e um golpe de Estado aqui no Brasil. Então, se não houve uma participação aberta e institucional das Forças Armadas, aqui e ali, a participação de generais da reserva e da ativa foi óbvia. Todo mundo viu aquilo que estava acontecendo. Esse relatório parte do princípio, Carla, de que o 8 de setembro foi um evento que teve uma geração espontânea naquela mesma data. Começou na manhã daquele dia, daquele domingo, e terminou na noite do próprio dia 8 de janeiro. Não. Aquilo foi gerado. As nossas barbas. Com os bloqueios em estradas, com as manifestações golpistas, com a tentativa de atentado terrorista no aeroporto de Brasília, com os carros incendiados na ocasião da diplomação do então presidente eleito Lula. As coisas foram acontecendo. Um dia depois daquela tarde violenta em Brasília, tarde e noite violentas em Brasília, a gente falou aqui nesse estúdio, a gente vai saber se aquilo que aconteceu ontem foi a nossa invasão ao Capitólio, a versão brasileira daquilo que aconteceu nos Estados Unidos, dependendo das consequências desses atos. Havendo consequências, havendo prisões, havendo investigações, havendo operações policiais, talvez a gente encerre esse capítulo por aqui. Não havendo, certamente vem mais por aí. E não deu outra. E quando a gente fala de nada a ser feito, a gente está incluindo aqui também a permissão para que aqueles golpistas continuassem acampando, fazendo convescotes e planos de golpe de Estado às barbas do Exército Brasileiro. Portanto, é uma piada e um deboche que esse relatório entenda que a responsabilidade pelo que aconteceu no dia 8 de janeiro é da principal vítima do governo da vez. Não é aceitável.